Colocou um paciente que não tem pedra Meia dois, hein? Chama! Tô por favor de vários, mas só de mim gostou É porque eu tenho a voltada do amor Visei a sua mente de beber com paixão Coração das cumpridas sem levar o coração E quem, quem, quem te traiu? Tá arrependido, só não pode saber O que fizemos, escute Não vem sentar pro teu macho preferido Não vem sentar pro teu macho preferido Nesse noção, não é uma luta, eu vou sair Não vem sentar pro teu macho preferido Não vem sentar pro teu macho preferido Tô por favor de vários, mas só de mim gostou É porque eu tenho a voltada do amor Pensei a sua mente de beber com paixão É nossa parte do teu macho preferido E quem, quem, quem te traiu? Tá arrependido, só não pode saber o que fizemos, escute Não vem sentar pro teu macho preferido 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 Não vem sentar pro teu macho preferido